gente, se nós olharmos o contexto dessa carta aos Efésios é uma das minhas prediletas na Bíblia aqui nós entendemos a grandeza que o ser humano é chamado a ser quando eu falava ali na tradução da Bíblia, Ave Maria imitai pois, esse pois é muito importante porque é como se São Paulo dissesse o seguinte os quatro capítulos primeiros da carta fundamenta aquilo que eu preciso ser baseado nisso, baseado nesses quatro capítulos imitai pois, então, baseado nesses quatro capítulos cada um precisa tornar-se imitador de Deus então, o que significa imitar a Deus? significa tomar posse da herança de ser filho e filha de Deus e aí dá uma olhadinha na carta, é só virar uma página e perceber alguns pontos que ele chama a nossa atenção muito prático, muito concreto como ser filho de Deus? o que Deus pensou quando criou o ser humano? Deus pensou coisas imensas e ele diz aqui, por exemplo, no versículo 4 do primeiro capítulo ele começa dizendo bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que do alto do céu nos abençoou com toda a benção espiritual em Cristo toda observe quantas vezes aparece um superlativo para significar obra grande ele nos abençoou em Cristo com toda a benção espiritual toda de Deus eu só posso esperar toda a benção aliás, no versículo 2 ele já dizia a voz da parte de Deus, graça e paz de Deus eu só posso esperar duas coisas graça e paz a doença vem de Deus? não, aqui diz que não aqui diz que de Deus vem toda a benção toda não um pouquinho de benção não, aqui diz que de Deus vem toda a benção